É, como a gente já conversou ao longo dessa semana, realmente estamos comemorando o Janeiro Branco, né Caio? É um momento de muita atenção para a nossa saúde mental. E como a gente já conversou essa semana, já mostrou algumas campanhas, que pra quem perdeu é só acompanhar nas redes sociais da TV Sol Comunidade, eu fui atrás da Prefeitura de Indaiatuba pra saber como que está funcionando o atendimento aqui na nossa cidade pra quem tem algum problema relacionado à saúde mental. Então, aqueles casos de ansiedade, depressão e tudo mais, podem ser resolvidos sim aqui na nossa cidade, através de unidades básicas. Então, quem vai contar um pouquinho mais pra vocês sobre tudo isso, é a coordenadora responsável sobre a saúde mental nas unidades básicas aqui de Indaiatuba. Sobre o atendimento em saúde mental aqui em Indaiatuba, Eu gosto primeiramente de destacar que saúde mental não é só a ausência de doenças psiquiátricas. Eu tenho saúde mental, então eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade. É muito mais do que isso. A saúde mental, ela se refere à sua capacidade de reconhecer as suas habilidades, colocar essas habilidades em prática pra enfrentar o estresse no dia a dia, reconhecer também sua capacidade de produção, poder produzir e contribuir para a sociedade em que você está inserido. Quando todo esse processo que eu descrevi não está bem, a sua saúde mental está abalada e muitas vezes precisa de um apoio. Quando você busca esse apoio, não quer dizer que você seja louco, que você seja fraco, mas que talvez precise de um suporte, de um acolhimento. E aqui na cidade, a prefeitura tem investido bastante nessa área de saúde mental, tanto na atenção básica, que são nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, quanto também nas especialidades. Mas os casos mais graves, que tem uma complexidade que necessita de uma equipe especializada nesse tipo de tratamento, nós temos também os CAPES, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que quando a unidade básica sozinha não consegue dar conta, é possível também o CAPES estar junto nesse cuidado do paciente, da pessoa que necessita desse acolhimento em saúde mental e de tratamento de casos mais graves. Nós temos também o que nós chamamos de práticas integrativas complementares, que são práticas que estão instituídas nacionalmente, são projetos que em todos os estados estão desenvolvendo essas práticas também dentro da saúde. E aqui em Dayatuba nós temos algumas dessas práticas, práticas, por exemplo, temos grupos de meditação, temos grupos de liangun, práticas de auriculoterapia, tudo depende da unidade do profissional que tem realizado na unidade mais próxima da sua casa, no seu território. Você pode perguntar na sua unidade se você tem esse tipo de proposta. Sobre a pandemia, realmente tem crescido a procura por atendimento, por acolhimento em saúde mental, principalmente por crise de ansiedade, pessoas se sentindo deprimidas devido ao isolamento social, ao medo que tem aumentado com a pandemia. Realmente tem aumentado. estamos nos preparando para dar o melhor suporte possível e pode contar com a gente. Mas também a minha sugestão é que ajude alguém que esteja do seu lado e que esteja precisando de ajuda. Se nós nos apoiarmos, vai ficar menos difícil para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.